olá papai olá mamãe e a nossa dica de hoje para uma atividade bem legal é a bomba de semente vamos lá só agora vou procurar aqui um pouco de argila para mim usar na produção das minhas bombas de semente então resolvi aqui mostrar para vocês também esse pneu que eu tirei do meu carro vou fazer a troca e aí preocupado o que eles iriam fazer com esse pneu fiquei com medo de deixar na oficina sabendo que vai parar resolvi trazer e eu uso sempre nas minhas plantas aqui coloco em volta dela então aqui nesse pé de cambuci coloquei pintei e agora vou usar um pouco dessa argila que tem aqui no meio do pneu essa argila aqui ó é legal essa argila um barro meio avermelhado esse barro ele é rico e tem bastante nutriente porque tem bastante folha aqui no meio em decomposição então vou tirar um excesso aqui de galhos e folhas e usar nas minhas bombas de semente peguei aqui uma quantidade e agora vamos dar início iremos precisar de barro ou argila não sei como você prefere chamar um pouco de adubo as sementes elas podem ser variadas fica ao seu critério e não podemos esquecer também da água aproveita esse momento para falar da importância da água das diferentes sementes que existe dos tamanhos das cores que são variadas fala para criança que a planta nasce cresce se desenvolve e depois ela pode nos dar um montão de frutos agora chegou a hora que eles mais gostam é a hora de pôr a mão no barro peça para que eles abram um buraco no meio da argila coloque um pouquinho de água e precisa dosar tá que eles têm que ter um pouquinho de calma agora é hora da criança não ter medo de pegar um barro agora agora é hora de aproveitar usar esse momento e vai conversando sobre a natureza sobre esse elementos para criança fazer uma bolinha de barro em seguida para essa para que ela amasse como se fosse uma pizza após fazer a minha equipe peça para que coloque ao centro um pouco de adubo e em seguida escolha alguma das sementes e coloque ao meio agora é hora de uma adulta ajudar a criança a dar forma as bombas de sementes deixe que a criança tente fazer as bolinhas deixa ela se divertir aproveitar esse momento essa atividade é indicada para você realizar em casa com poucas crianças ou em sala de aulas com um número bem maior ao final é só escolher um terreno pode ser no fundo do quintal na sua horta e se divertir ao lançar as bombas de semente